Mais segurança para os motociclistas e aperto para os embriagados. São algumas das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. O Bruno Axelso tem mais informações sobre essas alterações. A mudança na lei ainda traz boas notícias para os motociclistas, como a criação de uma faixa de espera em frente aos semáforos, o que promete dar mais segurança para quem anda de moto. Esse tipo de procedimento já é aplicado em algumas cidades como Campo Grande, mas ainda não era previsto no Código de Trânsito Brasileiro e passa a ser obrigatório para todos os municípios. Já a infração por conduzir a motocicleta com a viseira do capacete levantada, situação muito comum no trânsito, deixará de ser classificada como gravíssima, passando a ser considerada como média. E o uso dos faróis durante o dia passa a ser obrigatório somente em rodovias de pista simples para todos os veículos. Atualmente, a lei obriga o uso do farol baixo e aceso em qualquer tipo de rodovia. Com a mudança, fica mais rígida a lei para o motorista embriagado ou sob efeito de drogas que provocar acidente com lesão corporal, inclusive o considerado culposo, ou seja, aquele sem intenção. Isso significa que o infrator não poderá mais substituir a pena de prisão por outras mais leves, como os serviços prestados à comunidade, como é feito hoje em dia. Essa é uma importante alteração para o país, onde mais de 30 mil pessoas morreram vítimas do trânsito, conforme dados do SUS.